O projeto ERA, aqui no Oscar Soares, é a primeira vez, é o primeiro ano. Porém, eu já estou nesse projeto no Itrio Correia desde 2021. É um projeto voltado para todos os servidores do Estado, do Mato Grosso, da rede estadual de ensino, que visa a redução do absenteísmo, ou seja, reduzir o alto índice de funcionários que por algum motivo tem se afastado da sua função por conta de problemas relacionados à saúde. E aí esse programa veio com essa finalidade, que dá oportunidade que o servidor, às vezes na correria do dia a dia do trabalho, não tem como ir na academia, como tirar um tempinho para cuidar da sua saúde. E aí esse projeto veio com esse intuito, de esse servidor poder tirar dentro da sua jornada de trabalho 30 minutinhos, duas vezes na semana, para poder estar cuidando da sua saúde, que é super importante. Pode falar para a gente um pouco sobre a importância de trazer esse projeto aqui para a escola. Então, o programa ERA, ele relaciona atividades físicas que melhoram a saúde em geral. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, tanto física e mental. E como o nosso serviço na área da educação não é fácil, assim como outras funções também, nós precisamos sim cuidar da nossa saúde física e mental. E é um momento de descontração, de cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Então, é voltado para beneficiar todo mundo, né? Todos os funcionários estão convidados aí a participar.